Pessoal, a gente está a 6,5 km aqui do anel viário de Vitória da Conquista E esse astro que vai aqui na nossa frente é do amigo Isaac Gardena lá de São Paulo, acho que está dando para ver o adesivo branco dos Gardenas Bem no centro do vidro traseiro A gente se encontrou ali atrás, desembarcamos, trocamos uma ideia rapidinho Ele está indo para São Paulo e a gente está indo aqui para Brasília Mas vamos entrar aqui mais para o interior, vamos para Brumado Ele está vindo lá de Senhor do Bonfim, região de Senhor do Bonfim Acho que é Jarari, olha a BR lá do alto, está vendo? Está vendo E aqui a 5 km a frente que nós vamos nos separar, ele vai cruzar direto aí E eu vou entrar para o interior, eu acho que ele vai pegar uma estrada ruim para frente Lá mais na frente, na divisa com o Minas, pelo que o colega caminhoneiro falou lá atrás A 116 lá para dentro está complicada E aí, o perímetro urbano de Vitória da Conquista Ei tio Zé, lembrei do senhor, viu? Está na Oquiméria O senhor já circulou por aqui um bocado, né? Não sei se já fez essa chegada aqui, é capaz que tenha feito Tipo, vindo de Salvador de cá, muito provavelmente o senhor já fez essa viagem Descer de cá para Salvador e depois vir para cá Se fez, talvez circulou por aqui e fez essa mesma chegada Lembrei do senhor, viu? Gasolina nessa região, pessoal, está 5,60, viu? 5,60, 5,80 Então, quem estiver rodando por aqui, pode abastecer por aqui, ó Aí, aqui já, e nesse posto aqui Mas tinha um bem aqui atrás, estava 5,60 Muito bem Aqui nós vamos entrar num trecho que a viagem não rende para quem vai cruzar Não é o nosso caso Logo mais ali na frente, 4 quilômetros agora, 4,5 Nós vamos entrar à direita Para o interior da Bahia, do sertãozão, né? Chegando lá, a gente abre novamente